Recebi uma ligação de um ciclista que achou uma pedra ensanguentada na floresta no mesmo local da festa da Stonewall. Ai meu Deus, e acha que... Que é o sangue do Jughead? Só vamos saber quando for examinado. Posso fazer alguma coisa pra ajudar? Agora não, não. Eu tenho que buscar a pedra e trazer pra delegacia. Tá, o senhor pode me avisar o que descobrir? Posso sim. Jalibin, você ainda tem aquele sangue falso que sobrou do Halloween? Tenho, acho que tenho. Pode procurar pra mim? Charles, temos um problema. O FP recebeu uma ligação sobre uma pedra ensanguentada que acharam na floresta atrás da escola Stonewall. Mas você não jogou a pedra no rio, Beth? Exatamente. Mas pensa bem. Os esnobs deviam saber que eu me livraria da pedra, então eles deviam ter uma pedra reserva com o sangue do Jughead. E eu garanto que as minhas digitais estão nela. Se plantar um arma do crime coberta pelo sangue da vítima, e o FP conseguir isso, não há muito o que fazer. Pelo contrário. A Beth me ligou e me avisou. Essa é a pedra que acharam? É, sim. Eu vou mandar pro laboratório pra testar e ver se bate. O laboratório local vai levar uma semana ou mais. Mas se eu mandar pra quântico, saberemos em dois dias. Então eu mando essa falsa pra quântico? Abaixa isso. É. Eles vão examinar e descobrir que é sangue falso. Só a parte de algum cenário de uma pegadinha idiota de escola. Isso vai nos dar alguns dias. Cada segundo conta. Qual o nosso próximo passo? Mas isso não é possível.